Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Começando agora o Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comum 55. Já fazem 55 meses que eu comecei esse quadro e pra quem é novo aqui no canal, inclusive as 900 pessoas novas, 901 pessoas novas que entraram nesse canal nesse mês de setembro, sejam todas bem-vindas, eu faço um review, um review não, uma análise de como foi uma refletição, podemos dizer, de como foi o nosso mês de setembro de 2023. E foi um mês que, graças a Deus, a gente conseguiu vencer, deu bom bastante e foi muito legal. Mais uma vez eu não vou conseguir lembrar de todos os fatos, todos os acontecimentos, porque a nossa vida está corrida, as edições não param e a gente fala um pouquinho sobre o canal e eu já não posso deixar de mostrar, porque aqui é a nossa coleção. Deixa eu tirar aqui os tripé, os negócios aqui, porque tem muita coisinha. Colecionador, chegou em itens novos esse mês? Chegou, pior que chegou. É, caramba. Quando eu falo pior que chegou é porque eu fui taxado, ainda tem dessas aí, mano. É, caramba. Essa aqui é a nossa coleção aqui de Mega Drive, atualizada em setembro de 2022. Tem muita, mas muita coisinha. E o mais que chegou foi uns adaptadorzinhos simples. Ah, eu não vou lembrar, esse aqui é um deles que chegou. É, o que mais? Ah não, foi esse aqui que chegou, se eu não me engano. Foi no comecinho do mês. Tem muita coisinha, né? Aquela miséria sempre cai, mano. Não sei porquê, né? E a nossa mesa aqui, a nossa mesa da bagunça. Esse aqui também chegou agora. Esse aqui o Borracha mandou pra gente de presente. Os quatro CD do Shenmue aqui. Do DroneCast. Eu mostrei no nosso último vídeo. Chegou a encomenda. A gente abriu aqui. Aqui é o... Como é que fala? Ah, aqui é o relatório do relatório. Esse aqui é o cabeçalho do vídeo lá do canal 3 que eu apresento nas lives. Meio que eu imprimi ele aqui. E aí o que eu faço? Eu coloco ele aqui, colado aqui. Né? Ligo aqui essa luz aqui. E vou fazendo um negocinho bonitinho. Né? E vamos lá. Na vida pessoal, né? A gente conseguimos alcançar os 70 mil pulos de corda. Né? Mas ó... Tô gordinho. Não dá nada. Um homem sem barriga é um homem sem história, pai. E sobre os jogos. Eu olho, eu tô na dúvida. Eu acho que foram 209 jogos salvos no Desafio Vem Na Vibe esse ano. Né? Como vocês sabem, né? Eu destravi o Switch. Né, pai? Eu tô entrando numa polêmica aí brabo aí com os meninos aí. Os borrachas aí. Tem uns borrachas aí de origem duvidosa. Que não ajudam em nada no canal. Mas pra dar opinião, pra fazer militância, pra dizer que a gente tá jogando jogo pirata. É uma maravilha, né? Esses aí é os verdadeiros, né? O cara nunca teve um cartuchinho pirata e ainda quer questionar. E aí... Nesse mês a gente conseguiu alguns acessórios de Mega Drive. Eu não consegui fazer review de todos os... De todos os itens. Até porque a gente tá num... Como é que a câmera não fica de jeito nenhum aqui, né? A gente tá num projeto diferenciado no rolê. E aí tá a câmera que não fica. Era pra você ficar a câmera. Fica, vai. Aqui, ó. Agora, vai. Eita péssima. Confia! E aí, o que que aconteceu? A gente tá aí no mês aí que vamos entrar agora no mês de outubro. Temos a festa do carrinho de rolemã. E essa festa aí tá tomando muito tempo. Porque eu tô à frente do evento aí. Né? A gente conseguiu aí... É... É... Um ofício. Pra gente interditar a via. Né? Então, vai ser um negócio mais organizadinho. Né? E a expectativa aí é vir umas 500 pessoas e tudo mais. E vai ser um... Um dia maravilhoso, né? Mas, até então, tem um monte de carrinho de rolemã pra pintar. Fazer manutenção. Fazer eixo novo. Eixo reserva. Construir mais carrinho. Enfeitar a rua. Pintar a rua. Né? Conseguir arrecadação pra colocar o... Pra comprar as coisas também. Embala, chiclete, doce, pirulito. É... Maçã e tudo. Né? Então, a gente tá nessa luta aí. Né? Por isso, eu diminuí um pouco as atividades de fazer vídeos aqui no canal. Eu dei atenção ainda nas lives, né? Como muitos de vocês sabem. Né? As lives é o... O que mais rende aqui no nosso canal. Né? Os vídeos. A receita dos vídeos, ela é baixa. Né? Comparada a das lives. Porque a das lives, borracha, fica tudo emocionado, né? E... Hoje eu vim apresentar pra vocês um jogo aqui. Que eu achei aqui um jogo... Mas, cara, eu curti esse jogo pra caramba. E... Eu achei bem legal. Porque ele é o único na proposta desse segmento. É um jogo estilo Minecraft. Só que ele... Ele... Ele tem uma pegada meio que FPS, né? É o Escape from Terror City. Esse jogo aqui, ele é um joguinho diferenciado no rolê. Eu vou colocar ele aqui pra vocês verem, né? E aí, a galera tá até falando que eu virei um nintendista maldito. Porque... É... Eu só faço live de Nintendo Switch. Bom... O Nintendo Switch tem uma pancada de jogo novo. A gente já salvou quase uns 20 jogos já. Em pouco tempo. Então, eu acho que... A gente tá no caminho certo, né? Porque se a gente gosta de videogame e salva jogo... Né? Eu acho que a experiência é única. E... Mês passado e mês retrasado eu trouxe um normalmente com o Nintendo Switch. E, cara, deu muito certo. Né? Então... Né? É... É... Eu acho que é bem interessante mostrar alguns jogos novos. Esse aqui é um dos joguinhos do normalmente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Porque esse jogo aqui, mano... Eu achei ele sensacional, pai. Pena que esse tripézinho meu de origem duvidosa aqui... Não tá colaborando com o rolê, tá ligado? Deixa eu ver se ele... Ele não vai colaborar comigo nem ferrando os tripé, né? Deixa eu ver aqui, ó. Esse joguinho aqui é muito legal, cara. Ele tem um gráfico tipo Minicraft. Vou levar apertando aqui, tem tutorialzinho. Aqui atira. Eita, peste. Já perdi uma vida, mano. Puta colecionador cabaço, mano. Inclusive, você controla com esse outro analógico aqui, ó. Vem apertando aqui. Dá pra tirar... Tirar daqui, né? Ó, vem aqui e pula. É um joguinho legal, pai. Level... Level Terror City. Dá pra você... Olha que legal. E é um joguinho bem simples, tá ligado? Não tem gráfico que impressiona nem nada. Não lembra ninguém, não parece nada. Mas é... Tipo, eu curti. Eu falei, pô, pela simplicidade do negócio, eu vou jogar. E aí eu comecei a jogar. Eu falei, pô, joguinho diferente, hein, mano. O estilo dele, cartunes, assim... Nessa pegada Minicraft. É legal. E é aquilo que eu falo, mano. Se você gosta de jogar videoguinho, ó. Você controla aqui, ó. Tá vendo? Uma mira. Aqui, ó. E aí você vai evoluindo o boneco. Eu falei, cara, esse joguinho é legal, mano. Lançou agora pra Switch. É, cara, eu comprei. Confia. Comprei, eu surto. Comprei. Estravei esses disconsolos e comprei. Confia. E aí o joguinho é legal, mano. Joguinho é diferenciado no rolê, mano. Não é o que muita gente espera, mas... Ele tem o seu diferencial, ó. Ele vai andando, assim, um joguinho diferenciadinho. Legalzinho. Então, não tem dificuldade alta. E aí você pode controlar aqui, ó. Vamos lá, ali em cima. Ele atirando ali, ó. Aí, ó. Aí, agora já foi. Tá vendo? Então, é um tipo de jogo que eu curti bastante. Me diverti. Não achei um jogo ruim. O canal do colecionador aí bateu aí, esse mês, 240 mil visualizações. Metade disso foi short, tá? Eu dei uma atenção no short. Galera, eu tô investindo no TikTok, mas o TikTok, mano, tá muito devagar pra ganhar seguidor. Eu precisava de 10 mil seguidor lá pra gente ter o engajamento. Não, pra gente monetizar o TikTok, né? Eu prometi fazer live de NPC, mas por falta de tempo eu não consegui fazer. E como a minha prioridade é o YouTube, né? Agradecer também aí o Alex da Game Tech Zone. A gente apresentou uma live aí, nesse mês que passou. E nesse mês de outubro que vai entrar agora, a gente também vai apresentar outra, tá ligado? E aí é só sucesso. Vai ser quinta-feira, dia 5. Então, é bem legal, mano. Eu achei um joguinho assim, bem simplesinho, bem humilde o jogo. Sabe aquele joguinho que você fala, caralho? Humildade esse jogo, mas eu gostei. Diferente. Então, é um tipo de jogo que, tipo, me agradou muito. Não dava nada, tá? O jogo nem é tão pesado. Acho que é 300 MB esse jogo aí. Sei lá. É um joguinho pequeno. Eu tô com 250... Não, 150 jogos no meu Nintendo Switch. A minha encomenda do meu cartão de memória de 512 GB que eu comprei no mês passado, não chegou ainda. Pois é, e ainda foi taxada. Já completou um mês e até agora nada. E tô nessa luta aí. E a partir do mês que vem, no dia 15 de outubro, encomendas do AliExpress serão todas taxadas. 60% mais 17% em cima de 160%. E aí, o que a gente faz agora? Comprar as coisinhas do AliExpress, não mais, né? Chegou mais item novo. Vou fazer um unboxing. Tô aguardando. A gente fechou aí uma parceria com o Canal 3. Então, galera que for no Canal 3, tem o cupom promocional aqui do link do canal do colecionador. Pra você tá comprando o ingresso. Vai ser no dia 28 e 29 de outubro. E graças a Deus deu muito certo também isso aí. E vai ter live, vai ter sorteio de ingressos aqui no canal. O que que eu ia falar? Pulo de corda, já falei. Os jogos, eu falei, foram 209, se eu não me engano. Que a gente tá batendo firme e forte. Esse ano era pra gente salvar 100. Salvamos 209. Então, é... Tô muito satisfeito. Salvamos o MK1 do Switch. Um dos primeiros criadores de conteúdo a salvar o MK1 do Switch foi nós. E a versão toda bugada. Meu Deus do céu. Não gostamos. Lançamentos do mês foram o MK1 do Switch. E foram o Ozzyon Chase. Salvei também. E Bomberman R2, que era o mais aguardado. Odiei o modo campanha. O modo campanha do Bomberman R2. Não curti. Cheguei na final do Saturn Bomberman. O Saturn Bomberman é muito louco. O jogo é muito bonito. Só que o último mês é extremamente muito difícil. Eu não consegui passar em live ao vivo. Deu um mó trabalhão. Foi sujeira. Cara, aconteceu outras coisas. Eu não sei qual foi o evento que eu fui esse mês, mano. Mano, eu sei que aconteceu coisa. Eu sei que eu não vou conseguir lembrar. Mas foi um mês aí de muito trabalho. E... O que eu ia falar aqui? Ah, o presente que o Alex me deu. Tá aqui, ó. É, caralho. Foi o maior troll gamer que eu tive da minha vida, mano. Foi um PS5, pai. Eita, peste. Esse aqui é um PS5 da Shopee, mano. Bom, resumidamente foi isso. Mês que vem aí a gente vai ter SHC, Sonic Hackers Contest. Vai estrear, vai lançar 30 novas hacks do Sonic pra Mega Drive. Se eu não me engano é mês que vem. Acho que não é em novembro não. Acho que é em outubro. Né? O Mega Drive ele faz... É... Vai fazer mais um ano de aniversário. Acho que se eu não me engano são 36, é isso? É 36 anos de aniversário o Mega Drive. É em 29 de outubro. Né? Ainda daqui a um mês ainda. E também a gente vai postar um vídeo por dia todos os dias na aba comunidade do canal do colecionador. É... Referente aos índices de Mega Drive. Muita gente pede pra mim gravar índice, vídeos dos índices, mas eu já tenho vários vídeos, né? E a galera meio que não sabe, não assiste. Mas eu ainda vou procurar dar uma atenção em produzir um vídeo ou outro, tá? Esse mês aí que vai entrar eu vou fazer mais vídeo de vlog, tá? Sem edição, igual esse falando com a câmera, com a musiquinha de fundo ali, tal. Por quê? Porque a gente tá aí no evento do carrinho de rolemã. Então vai ser meio que puxado. Sobre a Brasil Game Show. Pois é. Brasil Game Show eu vou deixar pra falar num próximo vídeo aí que vem novidade aí. E é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, digita a palavra 55. Que assim eu vou saber que você é um borracha emocionado e tá aqui junto comigo há 55 meses, né? Então essa é a nossa coleção. É... Galera, eu não consegui falar tudo, mas, né? Um pouquinho... É... O que eu ia falar? Eu acho que foi mês passado. Não, foi no começo desse mês. Eu postei o vídeo do Mega Drive 2 Mini. Um abraço aí pro Enio aí, que foi ele que me presenteou. E Deus abençoe aí, né? É grandemente a vida do Enio aí, fortalecendo a gente aí. E a todos os borrachas que estão aqui todos os dias aí deixando o seu like, compartilhando, se divertindo, compartilhando dessa alegria. Curtiram o joguinho, gente? Espero que vocês curtirem esse joguinho aqui, mano. Que esse joguinho aqui é o verdadeiro, ó. É o... Esse é o nome do jogo aqui, ó. Escape... Deu ruim aqui. Opa. Escape from... Confia. Terror City. Bom, obrigado, galera. Digita a palavra 55 no comentário que eu vou deixar um like, coraçãozinho. É nóis. E esse foi o Jogando Videogame Normalmente Como Pessoas Comuns 55.